Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos traçar estratégias de estudos para a reta final do concurso de professores do Estado e de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse concurso, eu tenho as minhas apostilas, tenho a parte geral comum pedagógica, tenho específica para geografia e educação especial, tenho a apostila com questões comentadas inéditas, tenho a apostila também da parte discursiva. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais e você também poderá adquirir lá pela plataforma Hotmart. Vou deixar na descrição do vídeo os links para você adquirir, beleza? Agora, vamos falar um pouco sobre o que dá prioridade nos estudos. Tem muita gente que começou a estudar agora, acha que não vai dar tempo e realmente, dependendo aí se você vai começar do zero, não vai dar tempo de ver tudo, ou quem já estudou bastante e agora está na fase de revisão. Por enquanto, até o presente momento que estou gravando esse vídeo, a data da prova não foi alterada, continua 6 de agosto, portanto, falta menos de duas semanas. Se vai alterar, eu não sei, porque como alterou pelo descrição, agora também o envio da videoaula, talvez, mas não é uma certeza. Então, a gente está atrapalhando com a data de 6 de agosto. Inclusive, deixa nos comentários, você acha que deve porrogar a data da prova, mudar a data da prova, botar mais para frente ou não, continua 6 de agosto. Eu sei que tem gente que vai vir aí de outros estados, então, se alterar, complica a vida desse pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vai alterar a data da prova ou não. Agora, vamos lá para as estratégias. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo, essa bibliografia verticalizada que eu fiz, tanto para a geografia, tanto da parte geral comum, todas as disciplinas, que são aqueles autores, pedagógicos, publicações institucionais estaduais e legislações, para vocês fazerem um download. E a gente vendo a bibliografia, que só relembrando, houve retificação da Resolução 16 para 2023, a gente tendo uma visão da bibliografia, a gente percebe que os autores, artigos, legislações, publicações institucionais da parte geral, elas estão englobadas em temas. Então, quais são esses temas? Primeiro, tecnologias na educação. Então, quando eu penso nas questões das tecnologias na educação, está muito quente, por exemplo, cair esse livro do ensino híbrido, inclusive é um livro que está recorrente na VUNESP, nos últimos concursos da VUNESP. Outra coisa que pode cair na prova, que não é um livro, mas é uma publicação institucional estadual, é a diretriz curricular de tecnologia e inovação, que inclusive tem um simulado aqui no canal só desse documento. Então, é certeza que um desses dois está muito quente, que pode cair quando a gente fala da questão do uso das tecnologias. Daí, voltando lá para os temas, a gente também tem a questão da metodologias, competências e formação do professor. Até mesmo, se a gente for pegar antes da bibliografia sugerida, tem lá a parte do perfil do professor, tanto da parte geral quanto da parte específica da sua disciplina. E a partir daí, desse perfil, a gente vê por que tem tantas obras e até legislações tratando a formação do professor. Então, provavelmente, a certeza que, por exemplo, vai cair aquela legislação de 2020, que é as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica. Inclusive, no próprio edital, na resolução 16, coloca que o perfil do professor na estadual é baseado nessa legislação, tá? Então, é muito quente, que vai cair na objetiva, pode cair na discursiva, ela também vai te orientar para a gravação da prova prática. Então, é crucial que você estude essa legislação, que é as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica. Então, tem que dar uma atenção especial nessa legislação. Voltando lá para os temas, a gente também encontra a questão da diversidade étnico-racial. Daí, eu dou aqui, como principal, o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, que é um livro que está recorrente em várias bancas, em vários concursos, inclusive, caiu na Prefeitura de São Paulo uma das discursivas do PEIF, que foi Racismo Estrutural. Também, o Silvio Almeida é o nosso atual ministro dos Direitos Humanos, então, é muito quente que esse livro seja cobrado. Assim como o livro e também a legislação sobre os direitos humanos, no caso do livro da Vera Maria Kandaú, que é Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade, as tensões entre igualdade e diferença, e também tem a legislação nacional que trata das diretrizes dos direitos humanos, certo? Então, é bem quente que pode cair um desses dois lá na prova. Outra questão é o Projeto de Vida, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o resumo do livro do Ulisses Araújo, Projeto de Vida, Fundamentos Psicológicos, Éticos e Práticas. Se não cair esse livro, vai cair a parte que fala do Projeto de Vida lá no Currículo Paulista. Outro tema que vocês têm que prestar atenção é o tema da avaliação. Tem uma obra aqui da Castro que trata sobre a avaliação, na verdade é um artigo, porém é um artigo muito antigo, lá de 2000, que fala do Saeb. Eu acho difícil que ele seja cobrado na prova. É mais fácil cair a publicação institucional, estadual, sobre o Saresp, que também tem vídeo aqui no canal como simulado, certo? Outro tema que pode cair é a questão do multiletramento. E tem um livro da Roxane Roxo, que trata da pedagogia dos multiletramentos. E esse livro também está muito recorrente na UNESP. Na verdade, ele é mais cobrado quando tem concursos para professores de língua portuguesa. Mas ele também está sendo cobrado na parte geral, pedagógica. Então é certeza que uma questão desse livro vai cair. Outro tema importante é a educação especial. Então pode cair aquele documento institucional, estadual, que trata do atendimento da educação especial no estado de São Paulo. Outro tema, a educação integral, que inclusive tem uma publicação institucional também estadual, a carreira do professor. Então, por exemplo, a gente tem alguns livros como o do Zabala, como o do Pedro Reis, como o do Taft, que vai tratar dessa questão da formação do professor. E, por último, o currículo. Daí o que entra no currículo? O currículo paulista. Então, se você vai começar ainda a estudar, ou não tem muito tempo para revisar, se você não conseguir ver todos esses livros e artigos da parte comum pedagógica, não tem problema. Vai de currículo paulista, porque esses temas aqui que eu falei também estão sendo tratados dentro do currículo paulista, ou nesses documentos institucionais que eu citei aqui para vocês, como a educação especial, a educação integral, o uso das tecnologias. Então, as mesmas ideias vocês vão encontrar no currículo paulista e também nessas publicações institucionais quando eu falar aqui desses autores, entendeu? Então, é uma estratégia para você ganhar tempo se você não tem tempo, né? Seja para estudar do zero ou seja para revisar, certo? Outra questão importante é legislação, tá? Como eu falei, a legislação principal que você tem que dar foco é aquela lá da formação continuada dos professores. Te resto, não é que não é para estudar, mas se a gente for pegar as últimas provas da UNESP desse ano de 2023, também ano passado, 2022, inclusive tem vários vídeos aqui no canal que eu faço resolução de provas de PEB1. Ah, mas é de PEB1, mas mesmo assim dá para você tirar um parâmetro. Inclusive, eu peguei até mesmo uma prova de PEB2 de Santo André, que é uma das mais recentes da UNESP. E se você pegar a prova de Santo André, caiu pouquíssima legislação. 80% da prova foi autores. Então, a UNESP, desde o ano passado, está cobrando pouca legislação e está dando ênfase aos autores, tá? Então, eu não acho interessante você ficar perdendo tanto tempo assim nas legislações. Embora que a maioria aqui das legislações, principalmente as estaduais, não são muito extensas. Provavelmente, o que vai cair é a nova carreira, porque é a legislação mais atual e trata da carreira dos docentes que vão ingressar aí no cargo público e também, no caso, os temporários. Mas demais, eu não vejo algum que vai cair. Dessas dez questões aqui, no máximo, vai cair umas três legislações estourando. A maioria, eles vão focar mesmo nos autores ou nas publicações institucionais estaduais, certo? Por exemplo, se a gente pegar as últimas provas da UNESP, legislação nacional, ou cai a LDB ou cai ECA. Não cai os dois, por exemplo, provas da UNESP que cobra a BNCC, cai uma questão da BNCC, aqui, no caso, vai cair o Currículo Paulista. E, geralmente, quando está cobrando BNCC ou Currículo daquela determinada cidade, município, a UNESP acaba só fazendo uma questão, então, provavelmente, cai só uma questão do Currículo Paulista, ou nem cai, eles deixam para cobrar o Currículo Paulista mesmo na discursiva, que, inclusive, já está disposto lá no edital. Então, o conselho que eu dou para vocês nessa parte geral é focar nos autores, nos documentos institucionais e legislação não vai se focar tanto porque a UNESP, desde o ano passado, não está dando muita ênfase em legislação, certo? Agora, vindo para a parte específica da disciplina, eu vou dar como exemplo a minha, que é a geografia. Lembrando que houve retificação da Resolução 16 para 2023, então, houve alterações aí na bibliografia de todas as disciplinas, certo? Então, algumas obras lá do edital de abertura serão mais cobrados e entraram outras obras no lugar. Então, precisa prestar bastante atenção. E eu, pegando aqui a geografia, se não der tempo para você ver todos os autores, ver os temas que são mais recorrentes. Principalmente, tem um artigo aqui que ele vai tratar, inclusive, está sendo cobrado vários capítulos, não é ele como um todo, que é, no caso, a prevenção de desastres. Inclusive, tem vários ATPCs, tanto do ano passado, quanto desse ano, 2023, sobre essa temática, que, inclusive, é um tema transversal. Então, é muito quente aqui em geografia que cai a questões sobre os riscos de desastre e prevenção. Então, toda essa parte aí de topografia, vai entrar também climatologia, vai entrar aqui também a cartografia. Então, pelos autores que têm aqui em geografia, provavelmente a parte específica vai ser muito mais a geografia física do que a humana, tá? E se a gente for pegar provas da UNESP, por exemplo, eu peguei a prova de Santo André de Educação Física, eu não consegui de geografia, eu peguei essa aqui de Educação Física, e conhecimentos específicos, a maioria das questões foram mesmo dos autores da Educação Física. Teve algumas questões específicas do conteúdo de ciência da Educação Física? Teve, mas a maioria foi dos autores. Daí, por exemplo, eu peguei também a prova de São Bernardo de Língua Portuguesa. E também a mesma coisa, a maioria das questões da parte específica do professor de Língua Portuguesa foi os autores, a BNCC da parte de Língua Portuguesa, e também caiu gramática? Caiu, mas não foi tanto as questões assim. O ponto principal foi os próprios autores, tá? Ou então eles podem fazer, igual essa prova que foi a mais recente que eu consegui de geografia, que foi do município de Serquilho, de 2019. Eles pegaram o conteúdo em si, da geografia no caso, e juntaram com o autor. Por exemplo, aqui nessa questão, que juntou a parte da morfologia com o livro do Abisaber. Então foi um dois em um, juntou o autor com o conteúdo em si da geografia. Então eles também podem formular desse jeito, mas como eu falei, essa prova aqui é mais antiga. Então a gente tem que tirar como parâmetro as provas de São Bernardo e Santo André. Inclusive, se você fez a prova de geografia ou de São Bernardo ou de Santo André e quiser me mandar a prova para o meu e-mail, meu e-mail está na descrição do vídeo. Eu ficaria muito agradecida, tá? Mas pelas provas aqui que eu mostrei, já dá para você ter um parâmetro. Então vê na sua bibliografia, na sua parte específica, quais são os temas que são mais recorrentes ali dos autores e foque neles, certo? E é basicamente isso. Não dá para estudar tudo ou rever tudo nessa reta final, mas tendo essas estratégias aí dá ainda para se preparar bem esses últimos dias, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!